Saindo de Salvador para Anguera Pelas estradas de madrugada Na esperança de chegar Rever os campos, as montanhas e o luar Ver no céu o sol girar E da cruz também rezar E ver sorrindo tão contentes os peregrinos Meu irmão seja bem vindo Neste sagrado lugar E a noite chega E com ela as estrelas E a natureza Nos convida pra rezar E os peregrinos com amor e alegria Trazem flores pra Maria Lá na cruz vão enfeitar Depois da prece De joelhos caem por terra Vem do céu falar com Pedro Nossa Senhora de uma irmã E a noite chega E com ela as estrelas E a natureza E a natureza Nos convida pra rezar E os peregrinos com amor e alegria Trazem flores pra Maria Lá na cruz vão enfeitar Depois da prece De joelhos caem por terra Vem do céu falar com Pedro Nossa Senhora de uma irmã E agora